O Zé foi lá no viagem cortar o pé, o pé de jaca de jabuticaba, o jacaré estava lá e encontrou o Zé cortando o pé, o pé de jaca de jabuticaba, o pé que acaba com a aba, a aba no jabutim que acaba, o Zé. O Zé foi lá no viagem cortar o pé, o pé de jaca de jabuticaba, o jacaré estava lá e encontrou o Zé cortando o pé, o pé de jaca de jabuticaba, o pé que acaba com a aba, a aba de jabutim que acaba com a aba, a aba de jabutim que acaba com a aba. O Zé foi lá no viagem cortar o pé, o pé de jaca de jabuticaba, o jacaré estava lá e encontrou o pé de jaca de jabuticaba, 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 o pé de j O jacaré que estava lá Voltou no céu Cortando o pé O pé de jacaré De jacaré de jabuticá O pé que acaba Com a de jabuticá Acaba com a A banja de jabuticá O zé foi lá No viagem Cortando o pé De jacaré de jabuticá O jacaré Estava lá Sobrando o zé Cortando o pé O pé de jacaré De jacaré de jabuticá O pé de jacaré Olha a banja de jabuticá É80 E 80 E 90 Lí GI 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 PRE长 O pé de jacaré de jabuticá O pé de jacaré de jabuticá I 90 E 80 очему O pé de jacaré de jabuticá O pé de jacaré O pé de jacaré Música 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 E aí pessoal, gostaram do vídeo? Gostou? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para saber das novidades. Tchau!